Oi, gurias! Oi, guris! Tudo bom com vocês? Gente, comigo está tudo ótimo. E hoje, como eu havia combinado com vocês, eu vou fazer um vídeo diferente, respondendo algumas perguntas e mandando alguns abraços. Vamos começar, então? Primeiro que eu tenho aqui, ó, sobre a manta que eu fiz da semana passada, a Elisângela da Silva Cardoso, ela perguntou se dá pra fazer com lã molê. Dá, dá sim, dá pra fazer com lã molê, vai ficar bem direitinho, só que eu acho que a lã molê é com agulhas um pouquinho mais finas, né? Mas vai ficar direitinho o ponto igual, vai ficar super bonito. Agora, eu tenho aqui, ó, a Andrea Félix Henderson. Gente, desculpa se eu não consegui falar os sobrenomes. Ela, eu postei um vídeo falando que eu comprei algumas agulhas pelo AliExpress e pelo Ebay, e ela comentou que demorou pra chegar, mas elas são muito boas. Gente, realmente, se tu comprar pelo Ebay, pelo AliExpress, não vai chegar no mesmo mês. É muito difícil, demora de dois a três meses, vai chegar, certo? Às vezes pode acontecer de eles cobrarem um pouquinho acima, dependendo da tua região. Daí tu tem que buscar no correio, mas chega, gente, não te preocupa. Tem aqui de um guardanapo sol que eu fiz. A Ana Karina, ela falou que gostou muito, ela gostou muito de fazer. Acabei de fazer, gostei muito. Beijos pra ti. É bem legal de fazer esse guardanapo. A Deise Paffer, ela perguntou qual é a cor, o número da cor da manta que eu postei na semana passada. Deise, eu queria te pedir desculpa, mas eu não tenho o número da cor, porque assim que eu terminei a manta, como eu usei ela inteira, eu me esqueci de postar o número pra vocês, mas eu já botei fora o papelzinho, então... A Gisele Ciane de Souza, ela falou pra mim que ela gostaria de fazer um vestido de tricô. Então, se eu poderia ajudar ela, assim, Gisele, eu não sei, eu tô com tricô, eu vou dizer assim, eu vou ser sincera, eu tô meio que começando, eu sei muita coisa, mas tem um canal da Marcia Gauti, dá uma olhadinha, ela ensina a fazer vestidinhos de tricô pra bebê, se é nesse estilo que tu tá procurando, ela ensina muito bem, ela é uma ótima professora, dá uma entradinha ali no canal dela que tu vai gostar. Agora, a Maria Dores, ela perguntou, assim, se eu ensino a fazer manta de bebê, se eu poderia ensinar. Gente, manta de bebê de tricô, eu posso tentar, eu nunca fiz, certo? Mas eu posso botar aí nos afazeres que eu tenho. Vou tentar. Cristina Maria Henrique Rodrigues. Ela gostaria que eu ensinasse a fazer um porta-sabonete. Gente, porta-sabonete de crochê, os que eu conheço, eles são aqueles todos fechadinhos, que tu bota o sabonetinho ali e não é muito, eu não conheço muitos modelos, mas eu posso também pensar nessa hipótese aí. Bom, então, gente, agora eu quero mandar beijos pra todas aquelas pessoas que compartilham meus vídeos dessa semana, né, que falam que gostam dos vídeos. Gente, eu queria mandar um beijo pra Maria Almeida, pra Matilde Carleto, pra Edivises Willemann, pra Bárbara Rafaela Militão, pra Suzana Mogen, Matilde, eu já mandei, a Norma Rodrigues Dutra. Gente, eu queria mandar um beijo muito grande pra todo esse pessoal, que tá me ajudando bastante dessa semana que eu vi. E assim que eu tiver mais perguntas da semana, eu vou juntar algumas perguntinhas e vou responder pra vocês na outra semana. Tá, gente? Então tá, por hoje é só, então. Beijos! Tchau! Tchau!